Filas e filas de carros. Pra você que ficou em Goiânia nestas férias e se acostumou com a tranquilidade de ruas vazias, agora tem que se preparar para este trânsito em dia de volta às aulas. Logo bem cedo, os pais enfrentam filas enormes e bem lentas. Tem que ter muito bom humor e paciência, porque agora vai começar o segundo semestre e mais de 100 mil alunos voltam às aulas na capital. Em meio ao trânsito lento, as imprudências também aumentam. Os apressadinhos que não encontram estacionamento deixam os carros em calçadas ou parados em locais proibidos. Muitos pais e mães e até vovós saem logo cedo de casa e mesmo assim não conseguem se livrar de congestionamento. O trânsito aqui está bem pesado, né? Mas tem que ter paciência. Isso. Rotina agora dobrada, né? Como é que é o trânsito? A tendência agora é piorar, né? Agora vai construir mais novos prédios na região, então a tendência é piorar ainda mais. Enquanto os adultos se preocupam com as filas, os pequeninos estão ansiosos para estudar. Até aqueles que ainda não sabem muito o que vão fazer. O que você vai fazer na escola? Não sei. Você gostou das férias? Gostei. Se tiver que escolher, férias ou escola? Escola. Não é porque o papai está aqui, não? Não.